Como confiar num treinamento de uma área que eu não conheço, de uma área nova que eu estou entrando? Então vamos usar, por exemplo, a situação de inglês. Quero fazer inglês. A tomada de decisão para fazer inglês requer uma pesquisa de quais são as escolas, os instrutores, os professores que eu eventualmente possa escolher para começar a aprender a falar inglês. Então uma pesquisa muito bem feita vai poupar o seu tempo e vai levar você a procurar realmente empresas de qualidade que ofereçam um conteúdo realmente bom para aquilo que você está procurando. Podemos levar isso para qualquer outra área. Vamos então falar de mercado financeiro. Assim como você tem muitos professores de inglês, muitas escolas de inglês, você também tem isso no mercado financeiro. Então o primeiro ponto é pesquise mais sobre o que você está buscando. Análise gráfica? Quem são os grandes nomes, as grandes referências no Brasil ou no mundo que possam te ensinar sobre day trade? Dentro dessas referências você em algum momento vai se identificar com o que elas estão te apresentando, que essas pessoas, esses profissionais estão te entregando. A partir dali esse funil começa a funilar e você vai então chegar possivelmente em uma, duas, três opções. Agora é por sua vez definir o que cada uma dessas opções tem para te entregar em relação ao que você está buscando. Você vai procurar provavelmente um produto mais completo, um professor mais comunicativo, mais didático e isso tudo vai ser muito mais eficiente para o seu processo de estudo e com certeza vai te dar mais confiança para essa tomada de decisão. Toda essa pesquisa vai levar você a refinar e chegar realmente no que tem possivelmente de melhor.